Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Vamos dar continuidade nas nossas etapas de elaboração do projeto. Até a aula passada nós vimos quais são essas etapas e vimos a primeira etapa, né? Que é o estudo preliminar. Então, essa aula de agora é para a gente ver o que é um projeto executivo, um anteprojeto, desculpa, um anteprojeto e como é que ele acontece, quais são os documentos mais relevantes para ele. Então, o anteprojeto arquitetônico, ele deve conter as informações técnicas relativas à edificação, ou seja, os ambientes interiores e também os exteriores, a todos os elementos da edificação e a seus componentes construtivos considerados relevantes. Então, o projeto arquitetônico, ele já não é uma ideia, ele já não é um projeto muito simplificado. O anteprojeto, ele já tem todas as informações técnicas pertinentes àquele projeto, àquela obra. Então, ele já tem as informações dos ambientes internos, já tem dos externos também, inclusive dos componentes construtivos. Então, é um projeto já muito mais completo, mas ainda não é o projeto que vai ser executado. Nesse anteprojeto, os documentos técnicos que o profissional precisa apresentar são esses daqui. Então, só de olhar, a gente já vê que são várias outras plantas, são várias plantas a mais do que tinha lá na fase anterior, no estudo preliminar. O anteprojeto, a NBR, ela especifica que ele precisa ter a planta geral de implantação, não se preocupem com esses nomes, nós vamos ver mais pra frente o que é cada uma dessas plantas, como é que se lê, qual é o formato delas. Então, primeiro, ela precisa ter uma planta de implantação, ela deve ter as plantas e os cortes de terraplanagem, ou seja, dos movimentos de terra, as plantas dos pavimentos, plantas de coberturas, os cortes longitudinais e transversais, as elevações, que são as fachadas, e os detalhes. Então, nessa parte aqui, ele já entra com cortes, com terraplanagem, planta e corte de terraplanagem, e ele entra também com os detalhes. Então, essa questão dos detalhes ainda não existia lá no estudo preliminar. E aqui é importante a gente falar que a gente está falando do projeto arquitetônico, não chegamos ainda em hidrossanitário, elétrico, isso daí vem na próxima fase. Por enquanto, a gente está falando do projeto arquitetônico especificamente dito, né? E aí também tem os projetos, os documentos em forma de texto. Lembra, na aula passada, a gente falou que tem os documentos que são em desenho, são plantas, são, né, os desenhos técnicos, e tem outros que são em forma de texto. Então, nesse caso, no caso do anteprojeto, o profissional, ele vai apresentar o memorial descritivo da edificação e o memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção. Então, aqui já não é mais um memorial justificativo. O memorial justificativo, ele existia na etapa anterior do estudo preliminar, porque o profissional, ele precisava se explicar, ele precisava fazer o cliente entender o motivo dele estar fazendo aquelas escolhas que ele fez naquele projeto. Agora, as escolhas já estão feitas, já está tudo definido. Então, aqui existe o memorial descritivo. E como o próprio nome diz, o memorial descritivo, ele vai descrever tanto a edificação quanto os elementos e os componentes da edificação. Então, ele vai falar que tipo de edificação que é, qual que é o processo construtivo, quais são os componentes, qual é o tipo de fundação, tipo de estrutura, qual o tipo de vedação, tipo de esquadrias. Então, esse, o memorial, ele vai trazer todas essas informações, o tipo de acabamento, padrão de acabamento, tipo de forro. Então, ele vai ter todas essas informações aqui detalhadas. Então, você tem o projeto que vai ser o desenho, né, que vai aparecer nas plantas e depois você tem o projeto descrito em forma de documento, né, em documento escrito, né, não só em forma de desenho. Então, aqui nessa, nessa etapa, a gente vê que ele é muito mais elaborado, ele é muito mais profundo do que a etapa anterior. Então, nessa etapa aqui, já não ocorrem mais tantas alterações. E isso por quê? Porque na etapa do estudo preliminar, o arquiteto já fez todos os estudos, ele já, ele posicionou a casa de uma determinada forma, ele procurou estudar a direção do sol, a direção dos ventos, né, procurou posicionar a parte íntima da casa, os quartos voltados para o sol nascente, ele procurou colocar a área de serviço num local que batesse bastante sol, ele posicionou as aberturas de forma que tivesse uma ventilação cruzada, entende? Então, o grosso, aquilo que é, o que mais tem impacto na construção, né, aquilo que é o mais robusto, já foi definido lá na primeira etapa. Então, chegar nessa etapa aqui e querer mudar de novo, altera muitas coisas no projeto, entende? Então, se for para alterar tudo de novo, o projeto, o profissional, provavelmente vai voltar para a fase anterior, vai estudar tudo de novo. Nessa fase aqui, tem algumas alterações, como por exemplo, tamanho de cômodo, orientação de uma janela, de uma porta, isso pode acontecer, trocas de acabamento, isso acontece sim, entende? Mas nessa, nesse, nessa fase aqui, já não tem mais alterações muito substanciais, entende? Porque esse projeto aqui, inclusive, já é um projeto muito completo, é um projeto detalhado, é um projeto com muitas plantas já, então, ele é um projeto com todas as informações pertinentes, mas ele ainda não pode ser executado, porque como a gente vai ver mais para frente, existem ainda outros projetos. Então, se você se depara com um anteprojeto, você vai achar que ele está bom para ser executado, não está. Se você querer executar um anteprojeto, pode gerar muitas dúvidas, muitos, é, retrabalho, muitos problemas durante a obra. É por isso que o profissional segue todas as etapas. Então, você, enquanto síndico, enquanto administrador de um condomínio, enquanto técnico de um condomínio, e se você está planejando fazer uma reforma, fazer uma alteração, fazer uma construção, tenha em mente, né, esteja ciente que o projeto, ele vai passar por diversas etapas. Não dá para executar um projeto antes dele chegar na etapa final, né, porque isso pode gerar inúmeras dores de cabeça lá para frente. Então, o anteprojeto é um projeto muito completo, mas que não está apto a ser executado ainda, né. Então, essas são todas as plantas que ele vai apresentar, os documentos em forma de texto que ele vai apresentar. E depois desse anteprojeto concluído, aí o profissional vai passar para a próxima etapa, que é o estudo preliminar, mas agora dos projetos complementares, certo? Então, vamos ver na próxima aula o que é isso, ok? Então, vamos continuar aí na nossa caminhada da elaboração do projeto arquitetônico. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula falando aqui do estudo complementar. Tá ok? Até mais, tchau, tchau!